O Caju Cap chegou na cidade de Rosário do Catete e vocês vão conhecer a contemplada do primeiro prêmio, 5 mil reais. E aí está a dona Irma, esta simpática senhora que leva a vida como diarista há mais de 12 anos e ela faz o que ela ama. E falou pra gente da alegria de ter sido contemplada. Eu estou muito feliz por ter ajudado as criancinhas do GAP, certo? Elas precisam muito. Minha gente, vamos comprar, confie, vai chegar o seu dia, tá bom? Vai realizar seus sonhos. A promotora Leda mandou o seu recadinho. Trabalho no Rosário do Catete, no carro show, de quinta a sábado. Se você não adquiriu o seu Caju Cap comigo, pode vir adquirir. Faça com a minha amiguinha Irma, que adquiriu o seu Caju Cap, acreditou e ganhou. Parabéns dona Irma, você foi contemplada no Caju Cap e ajudou as crianças do GAC Sergipe.